7x5 para o time do Flamengo, falta a forma do Grêmio, fizeram a volta em cima do Paulo Roberto Paulo Nunes, Fred, o Grêmio vai para o ataque, Fred O André Santos está marcando em cima o Fred, Paulo Nunes, Mancuso, Paulo Roberto, 7x5 Que jogão, que jogão, que jogão, André Santos vai em cima do Paulo Nunes Paulo Roberto se enrola, se enrola, se enrola e segue o bolo de tudo Não saiu, continua, agora o Mancuso toma dele Capo de Vilha, Capo de Vilha vai, Hugo de Leão toma do Capo de Vilha, a bola sai o lateral para o Flamengo Comando do diretor responsável da Rede Globo, Mário Vasconcelos Diretora de Jornalismo da Rede Globo, Isabela Farias O Mengão vai para cima com Jorge Rai André Santos vai descanteio para o time do Flamengo, córner Córner para o Flamengo, córner André Santos bateu, Capo de Vilha, foi lá, cabeceou, a bola vai para fora Tiro de meta vai ser cobrado pelo Jolete, vamos lá O Gongo, estamos no período do Gongo tocar, qualquer hora o Gongo toca Paulo Nunes vai para o ataque A qualquer momento o Gongo vem aí Fred, o Gongo está jogando a favor do Flamengo que está vencendo por 7x5 Mengão do Galvão, Grêmio do Fachel É o Mengão da Glenda, o Mengão da Mariana Gross vencendo por 7x5 Vamos ver o que vai acontecer Hugo de Leão ganhou do Wagner Basílio, mas o André Santos estava lá para dar cobertura com o esperto Marcou bem O Cavani cruzou, não tinha ninguém do Grêmio para completar Paulo Roberto, o Grêmio vai, está 7x5, que jogo Hugo de Leão Fred, o André na marcação, Hugo de Leão, Flamengo 7x5 O Grêmio tentando fazer o sexto gol Ganhou lateral o Hugo de Leão Bola do Grêmio Hugo de Leão, Fred, recebeu, vem marcado pelo Wagner Basílio Wagner Basílio estava sendo uma grande partida Lateral Grêmio, Michael Laudrup O Grêmio vai, o Congo vai tocar a qualquer hora Hugo de Leão O Grêmio vai Está um grande jogo Maldini recebe, Wagner Basílio de novo Está um gigante O Raji pediu falta do Maldini, Maldini acabou fazendo a falta Bola do Mengão 7x5 Flamengo, Raji Capitão Vila, Hugo de Leão na marcação Acertou o Paulo Nunes, bobeou o Capitão Vila Hugo de Leão na marcação de novo Raji É o capitão do Flamengo contra o capitão do Grêmio Capitão Hugo de Leão contra o capitão Raji Aí o Gomes está jogando Mancuso, afastou Cavani vai contra o ataque do Grêmio É a chance Paulo Nunes Paulo Nunes vai, demorou demais O Gomes tocou nela ou não tocou? Não tocou, tiro de meta Levou o perigo, foi direto para fora O Gomes E daqui segue, como diz o Chico Pinheiro Gomes cobre o tiro de meta Ladrão, ladrão Horácio Peralta É o Grêmio do Fachel Fachel está vendo o jogo na internet Hugo de Leão Fred Paulo Nunes recebe Paulo Nunes vai Gomes Cavani Gool Sexto gol do Grêmio Edson Cavani Faz o sexto gol do time do Grêmio O Gomes defendeu Sete para o Mengão Seis para o Grêmio Michael Laudrup Rodinieri vai na rata E o Hugo de Leão Deu cobertura Michael Laudrup O Grêmio tenta empate O Flamengo se segura Que jogão Raji Que jogão, meu Deus Capitão A qualquer momento o Gomes pode tocar Paulo Roberto Jorge Reage Que jogo sensacional Que jogo sensacional Maldini Se virou Evitou a saída Por pouco no sai Cavani Sete para o Flamengo Seis para o Grêmio Que jogo sensacional Que jogo sensacional Olha aí Olha que jogo É um jogo que lembra A grandeza do Flamengo A grandeza do Grêmio Esse clássico Sensacional Lá vai o Fred Fred vai para a toca A qualquer momento O Gongo pode tocar Hugo de Leão E o Gongo toca Vitória do Flamengo Sete para o Flamengo Seis para o Grêmio Futebol porto-alegrense O Flamengo vence O Flamengo vence O Flamengo do Galvão Bueno O Flamengo da Glenda Kozlovski O Flamengo da Mariana Gross vence O Grêmio do Flamengo Fachel Que brigou até o fim O Gongo Estava a favor do Flamengo O Gongo tocou Vitória do Flamengo Por sete a seis Parabéns a todos Que participaram desse jogo Agradecendo a todos Pela atenção Boa noite para todo mundo E desejando um Feliz Natal Boas festas Com muita alegria 2017 está chegando E tendo futebol Na próxima semana Estamos aqui novamente Ok? Fiquem com Deus Feliz Natal Parabéns para o Flamengo Valeu Grêmio Felicidades a todos Boas festas E até a próxima E até a próxima Obrigado.